Música Rapaziada, estou aqui para falar sobre os meus 200 jogos aqui pelo Grêmio Vai dizer que estou muito feliz A gente atingi essa marca não é fácil Então eu quero agradecer todo o caminho de todo mundo aí que torce para mim Espero ter mais jogos aqui E viver mais momentos de alegria como eu já vivi aqui dentro, entendeu? Vamos juntos!